Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Vou pisar pra vez pra te responder Você sabe que eu vou Vem! 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 Eu amo tudo e vou Ficar pra sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Vou te responder, você sabe por que Eu simplesmente vou, vou, vou Eu amo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu, agora Mas a gente já está falando em casa Tô correndo esse sério que eu tenho na cidade O quê? Eu não sei o que eu tenho na minha cidade Com o amor que eu tenho em casa Mas eu não sei o que eu tenho na minha cidade Mas eu não sei o que eu tenho na minha cidade Eu não sei o que eu tenho na minha cidade Eu sou um lugar agora Mas eu vou te tornei Esse Deus só me quiser pra sempre com você Pra eu viver Viver, 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 viver Faça o amor! Se você me pedir pra ficar aqui Vou pisar pra vez pra te responder Você sabe que eu vou Vou, vou, vou Eu amo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você E eu sempre me pedir pra lidar Pra sempre com você Você sabe por que Eu sempre me pedir Oh, 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 oh Eu amo tudo e vou Viver, viver, sempre com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, o paixão! Hoje é até as seis horas da manhã, hein? Essa aqui mata, né? Toda vez eu existo, né? Porque é sucesso Sempre será Vamos gentil, vai Mãozinha lá em cima Continua pra ficar bonito, vai Pessoal do fulgão Pessoal do camarote, vai Quem não levou a minha mão Vai levar a chifra esse cara aí Tá com medo? Tá com medo Quando eu digo que nem sei que eu te amar É porque é? Quando eu digo que não quero mais você Eu tenho medo que te dá meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te ver, eu te amar Eu faço assim E não faço indifíduo de você Mas depois me creio A sentir por várias coisas que eu não sou Mas depois eu quero Mas depois eu vou Mas depois eu vou Viver o perco de pensar em mim Eu preciso aceitar que não dá mais Pra se pagar mais nossas vidas Vamos ver se não chique, vai Viver o perco de pensar em mim Nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências De paixão das evidências Mas pra que me decidir Não posso enganar meu coração Cara, eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu entrego a minha vida Eu quero fazer o que quiser de mim Um zaga, um zaga Eu quero fazer o que é o meu desejo Diz que é verdade Que ainda você pensa o que tem mim Diz que é verdade Que ainda você quer viver pra mim Eu já faço e me defendo de você Mas depois me perdo Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas a verdade é que eu sou do que você E eu pego de pensar em te perder Eu preciso aceitar que eu vá Pra se dar nas nossas vidas Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá Mas pra quem é fingido Meu coração quer ouvir Chega de mentiras Eu te quero mais que fudo Eu me perdo a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Diz que é verdade Minha vida, você pensa em mim Diz que é verdade Minha vida, você pensa em mim Diz que é verdade